Léo chegou aqui, olha, deixou um relógio pra mim, menino Não, foi não Foi o Papai Léo, não? Não Misericórdia Foi a gente, que a gente tava lá longe Ah, foi, foi Olha que bonito, minha gente Ó, já acabei de acordar, viu? Muito bonitinho Tá vendo? Capuzerinha verde, isso aqui é o 7 Olha que lindo Deixa eu ver o teu que tu ganhou Você fica com esse cartãozinho, eu fico com esse tudo aqui que eu já abri Nada disso Ótimo, é Olha que bonitinho que Sofia ganhou Ela tava querendo muito isso daqui Aí o Elfo veio, deixou uma carta Não foi, Sofia? Não E botou esse presentinho aqui pra ela Ó, é um Alexa Tá vendo? Tá criando Um Alexa infantil Ó Eu e meu pai do doutor Eu queria muito O pai não deixou Foi Ela falou que ela queria muito na loja O pai dela não comprou Mas aí o Alex O Alexa tá comendo o nome dela Aquela boneca ali, ó A Fribe veio ali Viu aqui Deixou uma carta pra ela Agradecendo por todo esse ano Ainda mais Deu um presentinho que ela queria Não foi, Sofia? O meu irmão ganhou um presente assim, ó Maravilhoso Ela teve uma trollagem na casa de manhã Né? Mas eu vou subir esse vídeo na segunda-feira Lá pro YouTube pra vocês verem Foi muito bom Foi muito engraçado também Porque o bichinho ficou, viu? Clifford, pô Sit Pô Pô Pô, neném Clifford Pô 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 Clifford Pô 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 A gente tô assistindo tudo Ele já tem umas meia hora E tô gostando, viu? Não, olhe para cima O nome desse filme aqui, ó Com aquele menino Como é o nome dele? Leonardo DiCaprio, né? Clifford Já aprendeu teu nome Desmeninho Clifford Sit 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 Não Tá desobediente, né? Que agora tá passando vergonha aqui na internet Fazer dali Vai apertar pro pessoal ver o que você aprendeu Sit Good boy Lindo Tá fazendo o que aí, rapaz? Subi, né? Ei Bom, bora, véi Sobe aí, ó Sobe aí, ó Sobe aí Poxa, dá rebe Sobe aí, sobe aí, véi Tem um lugar no fundo Que você tem um lugar no fundo Que é uma escadinha Vê se você consegue Colocar ele na escadinha Olha aí Olha aí Olha aí Me dá que eu botei aqui o documento dele Me dê o documento que eu guardo aqui, ó Me dê aí Pronto Tá vendo a escadinha, hein? Pronto Vai ver se consegue colocar Gente, que situação Meu Deus do céu Eu queria deixar também aqui um perfil Da Jéssica A Jéssica mora aqui nos Estados Unidos Mas ela é do sul da Bahia Os pais dela Eu tava assistindo os stories dela agora E os pais dela é lá do sul da Bahia Eles estão na parte de cima Mas parece que é a parte de baixo Do lado da casa Como se fosse o primeiro andar Que eu entendi Já tá tudo alagado já E ela tá postando lá nos stories dela Até perfis de pessoas Que deixam lá Pra você fazer a sua colaboração E ajudar Porque está em estado de emergência Precisa muito da ajuda da gente Né, minha gente? Qualquer ajuda Eu acredito que seja válido Né? Então eu acho super válido compartilhar Vou compartilhar o Instagram dela aqui Pra você sentir do seu coração Vão lá Entre nos stories Veja os stories dela Entre nas pessoas que elas estão marcando Que as pessoas estão arrecadando dinheiro Pra ajuda E todo dinheiro será prestado conta E vamos ajudar Porque é muito triste Seu olho é muito grande Para, mãe Não disse Mamãe Já apliquei isso Já o quê? Apliquei Por que que você tá me olhando assim Com esse olho grande? Para Ei, pare de me olhar desse jeito Eu tô ficando com medo de você Irmãs gêmeas Você pode me dar um abraço? Eu quero pedir desculpa Porque eu chamei você de boneca do oião Essa? Sim Desculpa Desculpa Ela não apertou não Você apertou minha barriga Eu não apertou não, mamãe Eu apertou Eu apertou Oi E aí E aí Tchau.